Opa, fala, tudo tranquilo? Roma! O objetivo desse vídeo é a missão da bruxa, que envolve uma cacetada de NPC, né? Porém, antes, nós temos alguns inimigos aqui pra poder pegar a magia. Acho que é cinza. Acho que é cinza. Bem ali. Mas vamos limpar ali, aquele gigante dropa uma espada. Agora, eu não tô lembrado direitinho qual que é a espada que ele dropa. Eu acho que é uma espada grande... Mágica. Mas não tenho certeza. Vamos descobrir agora, né? Vamos descobrir agora. Vou pegar esse cara. Tem um aqui? Tem. Ih, vai ficar nessa... Nessa conversa fiada aí, velho. Que isso? Tem um corpo ali. Não peguei o corpo. Nenhum dos maguinhos. Não. É runa, é runa, é runa. Jurava que tinha uns maguinhos. Tem, né? Mas... Tá ali embaixo os dois... Os maguinhos. O meu arco não tá muito bom. Se o meu arco tivesse bom, era agora mesmo que eu ia usar. Vou chegar chegando aqui no gigante. Se o próprio gigante mata essa galera aí. Isso. Ah, é isso que eu queria que o gigante fizesse. Ai! Fizei a cura na hora errada. Morre, gigante. Morreu. Espada encantada de gigante. É um espadão. É uma espada colossal de inteligência. Curte só lá. É a espada... Fazer a build de força e inteligência. Uma espada... Rugido do troll é habilidade. Infelizmente eu não posso equipar pra poder... Testar. E temos... E temos o que mais? Vai ter um maguinho que ficou ali perdido. Ele nem escutou a pancadaria que tava rolando. Ele ficou de boa. Ele ficou de boa. Nem escutou a pancadaria. Não. 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 O que nós temos aqui na portinha? Super Mario. Ai! Morri. Fiz o Super Mario errado. Não é ali, com certeza. Só pode ser ali, né? Sim, só pode ser ali, mas... Ao invés de dar o jump, cai daqui. Ei, Miyazaki. Fazer essa trollagem aí, hein? Aqui não tem jeito. Bota ali... Só pra poder te dar a impressão de que... O jump vai funcionar. Fazer um jarro. Aí, vários jarrinhos. Bolo de carne, bolo de picles. Eles têm poises, essas metas, já. Olha lá. Tem equilíbrio alto. Cara, inimigo que não quebra, assim. É foda. Ainda mais com... Sem o escudo. Dardo de cristal. Pote rachados. Pote rachados. Eu, sinceramente, não vou parar pra matar esses bichos. Porque 80 runas, cada um deles... Aí, brincou, né? Tem dois agora ali. Olha lá. E tem item atrás deles. Tem item. Vamos tentar... Será que dá pra puxar de um por um aqui? Não dá pra alocar nos... Não dá pra alocar nele. Agora deu. Ah, eu apertei pra poder usar a habilidade. Não funcionou. O corte. Esse corte é legal, mas, infelizmente, ele tá pegando muita... Muito... Muito PF. Olha. Quebrou a postura. É, eles estão defendendo... Uma pedra de Forja 3. Uma pedra de Forja 3. Bem Dark Souls isso aqui, né? É. Bem Dark Souls. Boa pedra de Forja 3. Pelo amor de Deus. Aqui, a descida. Tem nada? Tem que ter alguma coisa. Não é possível. Ah. Cinza da guerra, grandeza cariana. Tem sim a cinza da guerra. Ah, a gente vai voltar pro térreo aqui, né? Ó, eu vou voltar lá pro começo. Na subida. Então volta pra cá, ó. Agora sim. Vamos conversar com os NPCs. Dar porrada no dragão ali. E fazer as missões. Fazer não. Habilitar as missões. Porque... É um negócio... Longo. Não vai resolver na hora. Envolve... Um outro mapa. Dois outros mapas. Dois outros mapas. Olha o dragão lá. Tá? Oh, 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 oh. Magia? Isso é magia? Não, isso não é magia, não. Cara, você vai fazer o já da porrada em você agora? Não. Rapaz, aqui tem... Aqui tem... Tem magia, viu? Magia de escaravelho. Você tem que achar os escaravelhos. É por isso que eu tô andando que nem um imbeciloide aqui, pra ver se eu vejo. Não vi. Vamos subir, então. Mas tem sim. Vamos subir, então. Vamos pra torre aqui, ó. Um. E essa torre dois vai abrir. Vamos abrir. Agora, vamos subir. Eu acredito que eu disse que meu nome era Renna, quando a última vez nos encontramos. Me agradaria ver a torrent hale e hearty, mas tarnished. O que negócio você tem aqui? Eu não lembro de te invitar em convidência. Não razão em particular, você diz. Intrigue. Então, talvez fate tenha te ajudado a esta reunião. Hmm. Hmm. Wilt thou enter into my service? I am the Witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-woven warrior. By the name of Blythe, I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the eternal city. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counsellor, and Salavis, preceptor in the sorceress arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee below. Thou needst not indulge them in duly. But they too wish to appraise thy worth. It has been a passing long time since a newcomer entered my service, after all. Speak with the Therese, not even. Okay, some three, two a gente já conhece, que é o Ferreiro, o Id, o Blythe, e tem mais um que é o Mago. Selavis. Que é um bicho... É meio nojento, ele é meio nojento. Ele é um rapaz meio nojento. E... Ele tá conectado com a Nefelia. Nefeli. A filha do... Do... Do líder da Mesa Redonda. Não é a quest dela. O Ferreiro. Tá só a aparição dele, vamos conversar. Oh, então você foi a pessoa. A Lady Rani já explicou tudo. De novo, eu sou a Meiji. A família da Carian Royal dedicada ao Blacksmith, e a Lady Rani, o Counselor da Guerra Guerra. Eu estou contigo que você está procurando por Nocron com o Blythe. Eu vou te dar o que eu puder, e vou te dar o que eu puder, e vou te dar o seu sucesso. Eu vou te dar o que eu puder, e vou te dar o que eu puder. Beleza, não, tudo bem, tá tudo bem, o Iiji. Ele falou que ia ter uma mega armadilha mortal, que você botasse o pé dentro da mansão. Não, eu expulodia, virava pó, e não é. Tá aqui o Blythe, eu vou conversar com ele. Oh, long time, friend. Blythe, se você esqueceu. Gostei de ter você em serviço de Mistress Rani. Bem, estou bem a fazer o negócio. Eu ainda estou em Limgrave. A cidade de Nocron, está em cima de cima do Blythe. Eu planeo ir para baixo, para o Blythe e Mistwood. Ver se eu não posso encontrar o caminho para Nocron de lá. Eu vou para baixo, para o Blythe e Mistwood. Ver se eu não posso encontrar o caminho para Nocron. Não me deixe esperando, hein? Então ele vai descer, lá para o rio Siofra. Que fica em Limgrave mesmo. Na floresta, como ele falou, na floresta nebulosa, bem aqui. É a descida. Bem nesse lugar aqui. Mas nós não vamos para lá agora, não. Ahn, deixa eu só... Excelente. E o próximo é o Seluvius. Eu entendo. Você deve ser o novo reino de Rani. Sim, sim, eu ouvi tudo sobre você. Eu sou Selavis. Preceptor das artes de Sorceria. Eu não sei o que é que a mistress vê em uma província, tarnificada como você. Mas, desde que nós temos a maldade de servir a mesma mulher, eu pedi que você não pudesse nos derrubar com você. Eu moro em outra torre, perto de você. Vem e me pague uma visita. Se você desejar de ser de serviço real à mistress Rani, se fosse para mim, eu não perderia o tempo com você. Mas quem sou eu para estar contra os desejos da minha senhora? Ah, beleza. Aí ele fala da torre, né? Ele fica te girando o tempo inteiro. Mas também, né? Olha só como é que a gente está. Com a cara decrépita. Só o esqueleto. Aí eu também ficaria meio... Porra. Né? Vamos voltar... Lá em cima com a bruxa. E continua a missão até... Lá pra frente. Não é um negócio que vai resolver agora. Ah. Permita-me te alertar. Eu vou logo entrar na minha eslombra. E vai ter algum tempo antes de eu despertar. Essa espécie não está sem as suas indústrias. Mas, ainda assim... Eu tenho grandes esperanças para você. Talvez, eu espero para as boas notícias quando eu despertar. Eu vou logo... E vai ser... Beleza, ela vai dormir. Tirar sua neca para poder manter a juventude. Agora a barreira deve ter sumido em volta. Sumiu. Vamos dar porra daquele dragão ali, vai. Aquele dragão está começando a me irritar, vai. Ele está passeando demais ali embaixo. Nem dá para matar. Não agora. Tira só metade da vida. Ele já voa lá para o outro lado. Corta o caminho aqui. Dá porrada nele. Estou com 25 conto ali de runa. Bom gastar. Chega chegando, chega chegando. Quase. Ai. Ah, mentiu, né? Espera aí também. Dá para derrubar. Dá para derrubar o dragão desse jeito aí. Tipo, se estiver usando magia quando levanta a voz. Se você acertar a magia nos peitos dele, ele cai. Foge não. Aí. Agora ele vai fugir Fugiu Nós temos... O que temos aqui? Temos ruínas E o que tem em todas as ruínas? Porão Tem que achar o porão das ruínas aqui Opa, obsoro, obsoro, obsoro Não, esse daqui não é Névoa refrigeradora Cinza de guerra, não é magia É uma... Era uma névoa Jurava que era magia Deve ser o outro lá de baixo Opa Achei aqui Esse rapaz aqui Eu tava andando E o rapaz ele tava tipo invisível Ele apareceu do nada Muito bem Ah, isso daqui Eu acho que eu tô ligado O que é isso daqui, velho Marionete e selo não toque É, eu tô ligado, tô ligado Isso daqui tem a ver com a... Ó galera aí Esse é o porão escondido dele Ele faz... Ele faz... Ele empalha as pessoas Tipo um bagulho desse assim Tá se mexendo Que eu tô vendo Vamos lá na torre dele Então ele vai dar uma poção Tem a ver com a... Néfe... Néfele É a filha lá Como eu já falei E a gente tem uma... Uma escolha a ser... A ser feita aqui Com relação a isso Vamos lá A torre dele Eu não fiz... Eu não entregue Ele dá uma poção Porque ele quer transformar Néfele Num daqueles Bichos empalhados lá É uma troca ideia Bem, bem Você me levou À minhas palavras Você não percebe Que eu apenas Estava sendo Pólico Você Provincial Nunca se desculpe A meia Eu... Eu acho que você está aqui agora Talvez eu te daria Algo a fazer Eu gostaria de encontrar Uma mulher Néfele Para administrar Uma potência Mesmo você Você pode fazer Isso muito Não você? Boa Boa Agora eu vou Hando a potência Em questão Find Néfele E assurra Ela se desculpe Eu espero Glad tidings E... Soon Eu não tenho tempo Para idê-la Chit-chat A única coisa Que eu vou ouvir De você É a report De sua tarefa Completion Nós entendemos Então Eu tenho Enquanto Eu tenho Na minha plate Beleza É... É... A poção É que transforma As pessoas Nesse... Nesse... Negócio Empalhado Aí Você fica Vivo Congelado Sei lá Eu fiz Só que eu não Entreguei A poção Então Acredito Que se entregar Ela vai aparecer Naquele Porão Secreto Ali Daquele jeito Empalhada Pedra de memória Pedra de memória Pedra de memória Pedra de memória Aqui no... Na torre Então Tem A missão Da Nefeli Eu fiz ela Completa É meio assim Reza A lenda Que... Ai Reza a lenda Que você pode É... Guardar Essa poção E entregar Para um outro NPC Que tem uma Recompensa melhor Então Por enquanto Eu vou segurar Né Nós não vamos Prosseguir Lá na 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 missão Dela Para me poder Avançar mais E fazer Essas missões Mas se você Sabe Né Da história Deixa aí Na descrição De comentários É bom demais Aquela torre Ele não vai Estar disponível Ah sim Tem um NPC Aqui Por aqui Muito importante Ele vende Coisas Muito Importantes Vamos descer Aqui Bem aqui Desceu Isso Nós vamos Bem Pra cima Bem pra cima Daquela igreja Olha só Voltamos Deixa eu ver Se tem alguma coisa Aqui em cima Tem Presa antiga Ó Curto Só Lá onde pegou Aquela espada A gente passa Correndo Nesse Nessas pontes Aqui Está bem Em cima Da graça Nível Inferior Da mansão Pra cá Eu não Tô ligado Tem não Tá fechado Fechado Mas eu vou Olhar Né Nós temos Uma lágrima Larval Pra fazer Reset E o elixir Pra poder Pedir Absorvição Aqui Muito bem É Pidia Coisas Lágrima Larval Cara Sem pensar Compra Retaliação Cariana Compra Tem uma Lâmina Ondulada Que é um Machado Arcano Olha lá A A em Arcano Mega Machadão A habilidade Dele é Golpe Selvagens Um escudo De couro Negro Que tem Nenhuma Habilidade Orvalho Celestial Realiza A absolvição Na igreja Dos votos Então Essa parada Aqui é Pra você Pedir Perdão Se você Deu porrada No npc Alguma coisa Assim Porém Vou deixar Claro que Eu não Dou porrada No npc Eu não Testei Se traz De volta A vida Alguma coisa Nesse sentido Mas tá aqui Você pode Pedir perdão E tal Aqui tem Um pote Ceremonial Ovo lunar Material Para produzir Itens Material E material Muito bem Esse Ficou Na seção De comentários Que a gente Pode Examinar Para poder Ver as receitas De boa Flecha Óssea Do frio Flecha Óssea Do frio Com penas Certa Óssea Do frio Então É congelante Eu quero testar Essa parada Para ver de qual é Utilizável Em estudos Pequenos E médios Então Esse npc É bem fera Ele Ele vem de coisa Boa É a segunda Lágrima Que a gente Pega Então Dá para resetar A build Duas vezes Aqui já é Meio que Mais que o suficiente Né A gente pode Ó Tenho Três sementes Douradas A gente pode Mudar Fazer uma Build aqui Com a Com a Espadinha Mega OP Cadê A noite Espada da noite Da chama E usando ela Até a gente Pegar uma Outra parada Né Coloca na descrição De comentários O que você acha Ou qualquer outra coisa Pode fazer com a presa Também Com a A presa do cão de caça Essa arma que Quebra Quebra Essa arma quebra Essa porrada Essa da porrada Também Deixa aí na descrição De comentários Ou de fé Usar uma foice Alada Por exemplo Tem umas armas Feras Lá em Caelide De fé Um pouquinho Longe Mais ou menos Mas Né Deixa sua sugestão Aí Por enquanto Vamos manter Aqui Do jeito Que tá Vou voltar Pra cá Eu tô Enculcado Cara Com uma Porcaria De uns Cara velho Eu vou Dar só Mais uma Volta Aqui Eu sei Eu sei Que tem Outro Ali embaixo Que ele Também Vai dar Ou magia Ou cinza Mas Eu lembro De tá Correndo Nessa Estradinha Aqui E matar Um Talvez Seja o Mesmo Só que Ele andou Lá pra cima Alguma coisa Assim É Deixa eu tirar Todas essas Marcações Aqui Pior que Eu já tirei Tudo Nós Vamos Pra cá Vou marcar Aqui Um Dois Pra esse Caminho Tem um Boss Ali Isso Vamos Correndo Olha os Bichos Invisíveis Cara Esses Bichos Invisíveis São Chates Sua Porra Velho Olha os Bichos Invisíveis Uma Parede Invisível Por Perto Ó Besouro 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 Esse aqui Eu já tava ligado Ele fica bem No meio da estrada Não tem como Não ver Arma congelada Eita Eita Que que é isso Me pegaram de surpresa Malditos Uma Graça Sobrou alguma Sobrou 16 mil Eu não lembro se dá pra poder A gente fazer um Dá Dá pra fazer Cemitérios Cemitérios São Esqueletos Ah É pra bosta Esse diabo Dessas Dessas Bruxaria Aí Resina Lírio Opa Caraca A lança dele Foi bem na minha orelha Escutei Escutei só O O O Vulto Só foi o Vulto Vulto Lírio Vale do túmulo Tem coisa aqui Vamos Vamos pegar Esses rapazes Rapazes Parcelianígenas Ai Cinzas Albinaúricas Vamos usar pra ver A cisa que eu tô usando Que é esse esqueleto Aí Esqueleto Meu irmão Não vale nem Seu Qual caso Vamos colocar Vamos ver Quanto que custa Aqui Ah Eu não tenho Tenho Cinquenta e três Olha o lobo Ali Tem um lobo Desse Dentro da academia É até um troféu Vamos sumonar Os bichinhos Já Vamos ver De colar Ixi Olha aí Olha aí Vamos Ei Não Pera aí Nem vi Ele vindo É Legalzinho Ele tem O lado da academia Também ele joga As magias Já matou O binário Opa Opa A minha runa Ela Ah Eu perdi a runa Porque eu morri Cai no buiaco Perdi a porra Da runa Coisa mais triste E aí o lobo Você vai parar Quieto ou não vai? O da academia O da academia é mais difícil Ele vem com a arma Ele tem um moveset Diferente Esse aqui não tem arma E aí Ixi O lobo Ele esquivou O outro Ele vem dando estrelinha Ele vem dando estrelinha Nada Nenhuma Nenhuma Mísera recompensa Vou matar um bicho Desse tamanho Aí Tá bom então Ali vai ter recompensa Com certeza Dentro do cárcere Da prisão É Eu já tomei o pote Vamos ver Assim mesmo Quem que é o rapaz? Tá meio escuro Deixa eu acender a luz Ah é o lord De Alapicles É Acabou a minha estamina Vai Facilei Ixi Mas Ai Você tá mentindo demais Que porra de golpe Foi isso que você fez Aí vai Eita Eu quero Estreca aí Eu quero Sabendo um portal Um buraco negro Veio mais agora Veio mais agora ou é impressão minha Eu tô com os dedos Eu tô com os dedos Mal pra caralho É o meteorito Mal pra caralho Mas deu certo Então É o que conta Para os magos aí Cara Só magia mega power Às vezes não Porque parece que ela demora Um zilhão Pra castar Cadê Invoca um vazio Que emite uma chuva De pequenos meteoritos Segure pra manter o efeito Ela é bem bonita O visual dela Tem que ver se pressa Porque parece que é meio lenta Ele demorou um tanto Pra poder castar Lá no fundo É o elevador de Decta Dectus Tem a ver com esse medalhão aqui Medalhão de Dectus Combine medalhões Para operar o grande elevador É uma das subidas Lá pra Pro Atlus Platô Atlus É uma da Ai morri Que zoeira velho Meu cavalo se mexeu sozinho Eu nem encostei no controle Ali no elevador É uma das Das entradas Mas Não precisa fazer o medalhão Você pode vir por aqui Tem uma subida Que vai dar lá no mesmo lugar É uma subida longa Bem longa Tem até um troféu Ali no final Pra você usar a subida Não lembro se tem troféu Pra usar os medalhões Tem coisas aqui Vamos ver se dá pra descer por ali Na verdade Na verdade não dá pra descer por aqui Eu quero descer por esse laguinho aqui Acho que Nós vamos ter que vir Por baixo Ele vai estar muito alto É Não vou ter que pegar o Isso Vamos pra cá Eu vou marcar aqui Porque eu tô ligado Que tem uma lágrima aqui E aqui Eu quero naquele negócio ali Tá muito alto ali Pra variar Então Eu acho que O esquema pega Vamos dar a volta Descer tudo Bom Aqui eu não vou morrer Vai Exatamente Aqui foi meu primeiro contato Com essas mãos Logo pensei Esses japoneses São tudo perturbados Inteligência Aqui É Na hora que eu aperto Ele leu o controle Na hora que eu aperto o botão Ele bate ao mesmo tempo Parece fliperama Mortal Kombat No fliperama Que já fica lento O teu input Tá ali Pedra de Força Sombria E a lágrima Não dá pra vir pra cá Dá, dá É aqui mesmo É aqui mesmo Eu tô ligado Que tem coisa aqui Mas eu não me lembro Que que é Vamos dar uma explorada Então rápida Ai Tem um desses Escarabes Invisíveis Olha só Meu irmão Eu tenho uma raiva Desses bichos Vai Uma hora eu pego ele Peguei Olha esse agredor Ai O pisão Da geada Esse daqui É a magia OP É a cinza de guerra OP Se for o que eu tô pensando A gente testa agora Vamos testar agora Se for o que eu tô pensando Vamos colocar Na chica Tendo aguçada É o pisão É o pisão É forte que só pôr isso aqui Vou colocar o aguçado Porque tem como Colocar o aguçado Tem Vamos em algum lugar Pra poder utilizar isso Pode ser aqui mesmo Nessas mãos Essas mãos Tem duas mãos ali Se dá pra atirar de uma por uma Pô Eu tenho que upar o arco Pra poder usar o arco Ah Tem que tá errado Eita O Kugri dá dano Meu Deus Aí Exatamente Olha lá Curte só Dá muito dano E é E é Dá dano De longe Essa bicha aqui é forte É bem forte Então já fica aí Essa é uma das mais É uma das mais apelonas Que tem cara Dá pra você Ficar o jogo inteirinho Batendo no chão Desse jeito aí Matando todo mundo Mas alguém me curte Se eu tiver errado Alguém me corri Se eu tiver errado Dá sim Bom O vídeo fica por aqui Finalizou com As cinzas Mega cabolosa Ali do Do Bem aqui Vou até Colocar Bem fera Ainda tem um pedação Aqui Tem um pedação Aqui ó Tem uma cacetada De coisa aqui Nessa parte Daqui de cima A gente vai até aqui Até a ponte Da cidade do portão Ainda tem um pedação Aqui ó É grandão Velho bagulho E a academia Mas eu tô achando Que aqui Não tem nada Que Dá pra ir logo Pra academia Pra poder habilitar Logo O renascimento E você deixa aí Na sessão de comentário A sugestão de build Acho que eu vou trocar Cara Pra essa Espada Noite e chama Que meu irmão Aniquila E tem a missão Do Varre Aqui ainda Vamos nele primeiro Antes de ir pra academia É Do Varre E tal Bom Deixa aí os comentários E a gente fala No próximo abração Falou Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma